GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Está acontecendo a duplicação de um trecho aqui na saída para o estado de São Paulo E eu estou com o Paulo Rogério que vai nos dar mais informações Paulo Rogério seja bem vindo a GEMINAS Paulo, com relação a esta duplicação Há quanto tempo que iniciou-se as obras aqui? Já tem em torno de 30, 40 dias que começou essa obra de duplicação Ficaram 10 dias parados por conta de chuva Teve uma semana toda de chuva Mas foi retornado esse serviço que está sendo feito Preparação do solo para posteriormente receber a pavimentação Os recursos para esta obra, de onde vieram? Primeiramente, para baratear o custo dessa duplicação A gente pode ver que tem homens e máquinas da prefeitura trabalhando no local Depois só vem a empresa de pavimentação Que é a empresa terceirizada, que foi licitada Ela vem e faz a aplicação do asfalto aqui na via O recurso é todo da prefeitura Não tem nenhum convênio com o governo federal e nem com o governo estadual É todo recurso da prefeitura mesmo É uma obra relativamente barata Porque está sendo utilizado homens e máquinas da prefeitura Então isso a gente consegue fazer com recursos da própria prefeitura Qual que é a previsão para o término das obras? Agora aqui atrás, as pessoas podem ver que tem uma máquina trabalhando Já era para essa semana começar a aplicação do asfalto Já tem a base toda pronta Mas foi encontrado um encanamento da Copasa E ela agora está fazendo o serviço para afundar um pouco mais Aprofundar essa tubulação no solo Assim que ela terminar, já pode ser feita a aplicação do asfalto A gente acredita que em torno de uma semana já começa a aplicação do asfalto aqui no local Com relação à iluminação dos trevos Além deste aqui, será iluminado Os outros trevos aí, as outras rotatórias da cidade Aqui agora vão ficar duas vias Uma que sai da cidade e a outra para quem está entrando Vai existir um canteiro central Esse canteiro vai ser todo iluminado E o trevo, que a gente chama de trevo Bom Jardim Também vai receber a iluminação Os outros trevos da cidade, há algum projeto? Existe sim um projeto na prefeitura Além deste trevo do Bom Jardim O trevo da Vime, o trevo do Japi E o trevo da rotatória ali próximo ao aeroporto Que também receberão a iluminação pública E o trevo da Vime E o trevo da Vime O trevo da Vime O trevo da Vime E o trevo da Vime